Salve, salve, rapaziada! Como é que cês tão? Tranquilidade? Família, é o seguinte, cara, vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso, só que dessa vez fazendo uma análise aí de um inscrito meu, pontuando aí os erros e tudo e ajudando o cara a evoluir com dois pés na porta, fechou, rapaziada? Então, antes de começar esse vídeo, deixa o like aí e se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30k de inscritos aí com dois pés na porta. E, rapaziada, é o seguinte, cara, eu soltei um vídeo lá no meu canal de vlogs contando sobre a minha carreira profissional e também o que rolou entre eu e o BRD Game, fechou, rapaziada? Corre lá, assiste o vídeo e ajuda o canal de vlogs a bater 2k de inscritos também, fechou? O link tá na descrição do vídeo aí, rapaziada, chega a sua mão lá com dois pés na porta. Vamos lá, Mr. Han, vamos ver o que cê tá aprontando aí, irmão. Vamos ver o que cê tá errando aí, Mr. Han, vamos lá. Vai subir a escada, ó, beleza, aí voltou, suave. Já tamo vendo aqui, ó, que a movimentação não tá em dia, tá ligado? Você já não chega dando facada no vidro, você pula no vidro. Como é que chama aquele mutante do X-Men lá, cara, que atravessa a parede? Lince Negra? Acho que é assim. Lince Negra, é, mas não é Lince Negra não, caralho, tem que quebrar o vidro. Ela tem que chegar quebrando, beleza. Ó, percebeu a tocação do bombear, escutou o barulho de tiro, olha pro mapa. Aí, beleza, olha. Ó, já vamos perceber. Olha como é que você chega somando com o seu amigo. Você não chega somando, é, mirando na parede como se fosse um volante, tá ligado? Por quê? O cara pode ser em qualquer lugar. E daí você tá dando, tipo assim, arrastando o mouse. É, beleza, tranquilo. Porrada, beleza, ó. Movimentação perfeita. Sério. Tá muito boa. Aqui, olha. Sabe por que você tá errando muito tiro nesse menor aqui? Pois você tá atirando muito rápido. Atira com calma. A sua vida também anda muito baixa, mano. Tá muito na altura do peito. Olha que interessante, cara. Achei antes de você perder esse round aqui, eu tô achando que você vai perder. Por um motivo. Você percebeu que tinha um cara na base TR. Ao invés de você partir pra cima do cara, pegar esse cara logo e depois jogar, você tá tentando cortar uma rotação sem nem ter pego o cara. Mano, mata esse cara logo. Depois você se preocupa com a rotação. Você tá muito preocupado com o outro cara. Você não tem informação nenhuma dele. Come o cara ali. Na hora que comer, você já sabe que a C4 é sua. Vocês comem, garantem a vantagem, depois dominam a C4. Porque o inimigo vai ter que jogar. Tá ligado? Come ele. Tá demorando demais, cara. Olha lá, ó. Se você percebeu, olha. Agora que você percebe, ó. O cara fez barulho, você escutou. Outra coisa. O camarada não tá repicando lá por nada. Se ele não tá repicando, é porque o moleque tá jogando. Só que esquece ele, mano. Mano, foca no cara. Come esse cara aqui, Zé. Beleza. Você escutou o cara no bomba e não tá escutando ele, ó. Você não tá escutando. Não escutou. Não escutou, mas beleza. Olha como é que é. Lembra que eu falo? A reação de uma pessoa que não sabe jogar é sempre se esconder. Ou então ficar tentando pegar pelas costas. Se vocês dois comem o cara da base, esse moleque que tava infiltrando ia desesperar pra caramba. Ele queria jogar rápido. Aí vocês vão lá, ficam com a cigarra pra vocês e ganham. Era pra ter comida daquele cara, ó. Se você tivesse comido daquele cara, ganhava o round. Tem que aprender a desrespeitar o inimigo, cara. Você pensar que o inimigo é ruim, não. É certo. Tem que pensar que todo mundo é ruim. É, cara. É meio... Não vou negar, não, viu, véi? Você abrir fora na NUC de P2000 contra os caras tendo arma é meio suicídio, véi. Aí eu não tenho nada a falar, não, cara. Aí foi uma tomada de... Vai lá, mano. Aí você me quebra. Era eco. Não, ó, ó. Ó, isso daí. A maior prova de que o cara que não sabe jogar... Ah, o que prova que o cara não sabe jogar é quando o cara dá desculpa. Era eco. Nossa, mano. Isso deixa... Isso deixa... Desculpar o erro falando que é eco. Cara, que mentalidade, mano. Muda essa coisa, Gerard. Você é melhor que isso, cara. Sabia que não ia matar. Cara, ganhar eco é a coisa mais fácil do mundo. Principalmente nível mais baixo. Pois eles não jogam juntos. Entenderam? Cara, em nível profissional a gente ganha eco fácil. Porque aí a gente não tem essa mentalidade de querer se matar rápido. Isso é a mentalidade de cara que não sabe jogar, mano. É a mentalidade de cara... De cara é level baixo. É mó fácil ganhar round de eco. Você vê jogo profissional aí, mano. Os caras entregando eco. Você não precisa nem ganhar, não, mano. Mas foca em tirar a arma. Você tá em nível baixo, mano. É a sua tomada de atitude que tá errada, cara. Não é o eco. Olha lá. Porque... Olha lá. No armário você faz isso. Por que você não faz isso no eco? Strayfer, pega a info, dá um HS, volta. Brinca com a... Quando você tá com pistolas, você tem que brincar com o cara. Você tem que pegar a pistola e brincar com ele. Ó, beleza. A abertura não foi errada, mano. Só que eu não sei o que que rolou com isso aqui, não. Ó, você fez a granada. Aí você vai abrir. Eu não sei o que que rolou aqui. Não sei se o seu PC é ruim. Não sei se tá com o motor 60 hertz ou algo do tipo. Dá pra ter matado esse cara tranquilo. Mas eu apercebi que você tentou chegar focado em atirar na posição aqui, olha. Você focou aqui demais, entendeu? Você foca em abrir. E aonde ele estiver, você ajusta a sua mira e mata. Entendeu? Você ajusta a sua mira. Na mentoria, o Taru ensina a ajustar a mira enquanto atira. Ensina o mesmo, Matheusão. Olha que legal, olha que legal. Percebeu uma coisa, né? Seu parceiro tá avançando... Nossa, mano. Você quebrou a custada do seu amigo. Analisa o que acontece na partida, meu anjo. Seu parceiro, ele fez o negócio e ele tá avançando. Ele smokeou e ele tá avançando, tá? Ele tá avançando no shift. A smoke não foi ruim, não. Ele smokeou a boca. Daí ele avança pra poder dar o bait. E olha o bait. Funcionou lá, não tem ninguém mirando. Só que o problema, você não sabe se o cara pode estar na boca. Você tá percebendo seu amigo avançando? O que é que você faz? Você cavala. Você quebrou o shift do seu amigo. Ele fez uma jogada toda certinha. Olha você, olha você. Olha a cavalada que você dá, mano. Seu amigo já tá avançado. Por que você tá cavalando? Entendeu? Ele já tá com a informação pra você. Você faz o shift do seu amigo. Se tivesse alguém aqui. Vamos simular que pode ter gente. Tem que botar na cabeça que pode ter cara em qualquer lugar. Sabe por que eu fico com raiva quando eu vejo uma coisa dessa? Porque eu sou o cara que infiltra e chega um camarada na minha boca. Cheirando a minha boca e cavalando. Aí olha que legal. Da onde que pode vir gente aqui, Gerard? Concorda comigo que é da direita? E se aparecer, vai aparecer na tela do binguinho. Olha como é a sua reação. Você tá escondido na direitinha. E tá mirando aqui, olha. Aqui embaixo. Olha a altura da sua mira. Compara com o seu boneco. Com o boneco do seu amigo. Tá mirando na barriga. Se você consegue mirar nessa altura, você consegue se forçar a mirar no pescoço. É só levantar um pouquinho, véi. Só um pouquinho. O cara pode vir da direita? Mira onde ele pode vir. O único local que o cara pode vir é da direita. Você tem que tá focado nesse local. Você tem que tá focado mais ainda. É o seguinte. O meu amigo tá avançado. A qualquer momento ele pode trocar tiro. Então, se eu tô beitando ele. Na hora que ele trocar o tiro, eu vou abrir que nem um doido de lado e matar. Eu não vou ficar aqui perdido desse jeito. Isso é um grande mal de todo mundo. Fica com a mira perdida. Fica perdido onde é que tá. Não analisa a situação em volta. Fica tão focado aqui que esquece o que tá em volta. Não tem como o TR aparecer sem seu amigo tocar tiro. Você não analisou isso. Porque se você estivesse analisando, você não tava mirando desse jeito. Aí você abre no shift. Nossa, abre no shift, cara. Que crime. Beleza. Aí o seu amigo vai. De novo você e o shift dele. Mas beleza. Ele tocou tiro. Você tem medo de tocar tiro. Seu problema não é mira. Já percebi. Seu problema tá longe dessa sua mira. Mesmo mirando no chão, você ainda consegue mirar certinho. Seu problema é ter medo. É psicológico. Os caras já sabem que você tá aí, mano. O que você pode fazer? Ou você abre e mata. Ou então você recua no shift e dá a volta. Você reposiciona. Você não fica limitado a mesma jogada toda hora. Entendeu? Olha lá, olha. A sua abertura, você não ia matar ele nem aqui nem na China. Era impossível você matar esse cara. Olha aqui como é que você abre. Me explica. Por que que você fez a abertura pulando? Você trava no pulo. E olha pra você ver, velho. Vocês conseguem enxergar o tanto que esse nível é um nível baixo? Pois o açougueiro, ele conseguiu abrir na maneira mais errada que eu já vi na minha vida. E ainda assim o açougueiro errou o tiro. Olha como é que é o tiro na tela do açougueiro. Como é que deve ser a coisa mais fácil do mundo. E olha que legal. O açougueiro é muito... Tá escutando o cara recarregando. E ele tá mirando na esquerda. A ideia era tirar a mira de alpe. Essa mentalidade eu já tive também. Era em 2013. Cara, você não tira a mira de alpe pulando. A não ser que você tá com o seu amigo. Aí você fala, eu vou passar pulando e você me dá trade. Você só pula no alpe quando você tem amigo pra treinar. Se você tá sozinho, você tem que estreifar dando ombrinho. Você dá o ombrinho, dá o ombrinho, dá o ombrinho. Ele atirou, você rasga. Por que ele tá mirando na esquerda, mano? Será que esse moleque tá pensando que tem como entrar nessa porta? Não, me explica. Me explica. E agora eu tô indignado aqui. Aí, olha como é que você vai abrir na tela dele. A coisa mais fácil do mundo. Olha lá, olha. Sabe qual é o maior motivo do açougueiro ter errado o tiro? Lembra que eu falei com vocês que o maior problema do off-angle das pessoas é que o pessoal pega... Eles acham que é off-angle, você fica exposto demais e você vai morrer. Ele errou o tiro porque ele ficou fechado. Se ele tivesse ficado aberto, é igual todo cara que é bom de alpe fica mais aberto. Aqui, olha como é que ele tá fechando, olha. O cara passa da mira dele. Era muito fácil te matar. Aqui, mano. Era muito fácil. Só que você passou da mira dele, ó. Ele fechou. Se ele continuasse aberto na direita, igual ele tava aqui, olha. Aqui, ó. Se ele tivesse aqui, ele te matava fácil. Só que na mentalidade do cara, eu tô exposto aqui. Aqui eu morro. Na verdade, ao contrário. Essa abertura aqui é um crime. É um crime. Pega a visão, mano. Você não vai abrir pulando pra alpe. Ou você dá um ombrinho quando estiver sozinho, ou então você pula pra um amigo. Ó, até o jeito que você sobe a escada tá errado. É pra subir de lado. Até a escada é pra subir de lado. É tipo assim, a escada tá aqui. Você vai subir assim, ó. Ao invés de você subir assim, olha. Aqui, ó. Aqui, ó. Você vai subir assim, ó. Você vai subir assim, ó. Entendeu? Cara, foi legal. Foi legal. O jeito que você pegou. No momento que você percebeu que rolou tocação, os caras estavam passando fora. Rolou aqui, passou terra. Você poderia ter adiantado pela esquerda. Na hora que o seu parceiro tava tocando tiro, se você estivesse correndo. Que nem um... Mesmo aqui pra esquerda. Você antecipava a posição e pegava o cara de lado. Dá uma dica. A bolotove. Bolotove, sim. Bolotove, é só você tabelar aqui, olha. Você tá vendo que essa parede tem tipo uma... Uma curvinha. Tabela aqui, olha. Ela vai cair aqui, mais ou menos. Tabelou aqui, ela cai aqui. Vou postar tudo que eu tô postando. Hoje é dia de ensinar, rapaziada. Vou postar tudo no YouTube. Olha que legal, cara. Você não mata. Você perdeu duas kills de graça porque você abriu pulando. Se você tivesse aberto direito, você matava os dois. De graça. Já percebi que você tem uma grande manhã de abrir pulando. Não pode abrir pulando, cara. Você não tá abrindo pra alguém. Se tivesse algum amigo seu, aí sim. Você perdeu duas kills de graça. Os dois estavam panguando. Você percebeu quando eu falei que a reação instantânea de um cara que não sabe jogar quando vem alguém é recuar? Os dois caras recuaram. Eles alinharam, mano, pra você. Se você passa correndo igual um... Pulado, você matava dois de graça. Puxou a P90. Vamos ver de qual é que é no pagode. Calma, gente. A P90 pode estar correndo, mas na literal também não. Caramba, mano. Porque, tipo assim, o seu parceiro avançou fora. Deixou o cara passar terra. O seu parceiro... Ah, o bingolinho tá ali dentro. Nossa, mano. O que é isso, gente? Olha lá, cara. Ô, maninha de pular com o boneco. Pai de pulaço. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Ô, Han. Ô, Han. Me explica uma coisa aqui. Han. Eu quero que você me explica. A sua abertura é horrorosa. Sem zoeira mesmo. Você não abre mirada nas posições. Você não abre aonde pode vir gente. Você sempre tá com a mira perdida. E você não tem mira ruim. Ó, o maior motivo de você perder a tocação é porque você tá abrindo pulando. O segundo maior motivo é que você não abre focado. Você não tem foco. Olha isso aqui. Onde é que pode vir cara aqui? Olha o TR daquele tal. Onde é que você tá mirando? Lembra que eu falei aquele negócio de que ou mira muito pra dentro da parede ou mira pra fora? Tá de mal nada não, Matheus. Todo mundo é assim, cara. A maioria faz isso. Lembra que eu falei? Ou mira pra dentro ou mira pra fora demais. Aí você vai lá e explica e o seu parceiro morre. Mata. Hum, da onde que pode vir gente aqui, hum? Explica. Só pode vir gente daqui, da direita, dessa região ou da montanha. Olha onde é que você tá abrindo mirando. Não, beleza. Vai que tem uma nova expansão do jogo aí e tem como vir gente dali, entendeu? Mas pelo que eu saio, não tem como não. Não tem como vir gente daqui. Você não tá com a mira focada. Olha a sua mira. Não tá focada. Aí olha que legal. O seu parceiro tá aberto, trocando tiro com o TR. Ao invés de você abrir e matar ele, pois o seu parceiro tá tomando tiro, você vai pegar o aqui de graça. Você taca uma flash na cara do seu amigo. A sorte é que ele matou antes da flash estourar. Se ele não tivesse matado, ele saia cego. Outra coisa que é muito de cara que não sabe jogar e a maioria de vocês fazem, é... Ao invés de chegar somando com o amigo na mira, vocês chegam somando, tacando flash. E vocês tacam a flash na cara do seu amigo. Olha lá, tá passando o trantinho. Chega somando. Aí, olha como é que você não tá analisando a sua situação. Você tentou chegar somando. Beleza, você tentou. Você percebeu que o seu parceiro tava recuando porque ele tá com pouca vida. Não é que ele tá recuando. Aí, ao invés de você andar pra trás e abrir espaço, aí você vai lá e começa a andar pra frente. Você tenta agressivar quando ele recua. Isso acontece muito, cara. Aí, vamos supor, se o Terry fosse um pouquinho esperto, o Terry teria avançado pra poder vingar o amigo. Aqui morreram vocês dois, um travando o outro. Só que o Terry só fica recuado, porque eles caras têm medo. Não é que o seu parceiro vem, você nem analisa. Você não tá prestando atenção em nada que rola na partida. Entendeu? Nossa, essa travadeira aqui, ele é muito boa de me matar, mano. Eu fico boladão quando eu vou jogar com o inscrito, cara. Porque vocês fazem isso comigo pra c... Aí, beleza, olha. Você percebeu o cara. Lembra que eu falei que a reação instantânea de um cara que não sabe jogar é recuar? Vocês dois recuaram. Olha lá, olha que interessante. Toda vez que toca tiro, ao invés de antecipar o inimigo e pegar ele de lado, que nem um bote, vocês recuam. Os dois recuaram lá. Encontraram e recuaram ele recuando. Olha lá, os dois recuaram e tacaram bomba. Olha aqui, olha. Você teria matado o cara na maior facilidade do mundo. Por que você morreu aqui, Geralt? Responda com sinceridade, cara. Não tô aqui pra te julgar, não. Sei lá. Eu gosto disso, cara. Eu gosto quando o cara fala... Eu não sei. Quem criticar ele aqui, eu vou analisar uma demo aqui também. Quem estiver criticando, eu vou analisar. Eu vou provar que tá igualzinho também, hein. Cara, você abre o ângulo. Você não abre focado. Olha isso aqui. Você não abre focado. Olha onde é que o cara tá. Olha a sua abertura. Olha onde você tá mirando. Cara, não tem ninguém aqui, mano. O cara tá na esquerda, fazendo barulho na esquerda. Você tá abrindo pra direita. Segundo. Vamos ver na tela do bag agora. Você tá abrindo um ângulo pra frente. Olha a sua abertura. O bag, ele é horroroso. Olha como é que ele tá marcando. Olha isso. Ele não te matou porque ele atirou correndo. E depois, ele puxa uma granada. Mano, por que você vai tacar uma smoke no seu inimigo, cara? Eu sempre me pergunto isso, Jesus amado. Ô, Deus. Mas beleza. Aí, cara. Olha como é que você abre. Você abre no W. Olha a facilidade que é pra te matar, mano. Olha isso aqui. Ele não tem que fazer esforço. E ele tá atirando correndo. Olha onde é que o tiro dele tava indo. Você vê como é que o cara tá jogando todo torto também? O cara é horroroso. Ao invés de você... Se você passa, zoom. Zoom. Tá ligado? Faz um zoom pra direita, um zoom pra esquerda. Zoom. Depois, zoom. Igual um carrinho, fazendo drift. Ele tem que movimentar assim, cara. Por isso que você morreu. E olha o tanto que o moleque é ruim. Ele te pinou. Mano, a bala dele é mais torta que meu olho. Zoom. Cara, o zoom. Você tá vendo que o seu problema não tá na sua mira? Já percebeu que você não gosta de jogar de M4 não, né, cara? Fez HE, beleza. Esperou o time. Ó. Ó, ó, ó. Aí, meu filho, come o cara... Ah lá, você perdeu a oportunidade de pegar um aquilo de graça. Ele deu o tiro e recuou. Ao invés de você abrir de lado... Olha como é que você vai de novo. Olha só a movimentação. Eu vou mostrar pra você no servidor privado aqui, ó. Eu gosto de mostrar. Ah lá, olha. Aí você colou. Aí você abriu de lado, olha. Abriu de lado. O cara errou. Viu como é que o pessoal erra tiro quando você vai de lado? Os caras erram tiro muito fácil. Vai de lado. A e D, A e D, A e D. Esquece o W. Aí você vai abrir, olha como é que você abre pra frente. Agora você abriu pra frente. Pra frente, pra frente. E o cara ainda é ruim, olha. Ele tá fugindo. Aí, ao invés de você tentar assim... Pô, mano, o cara tá aqui. Você pode dar uma estafada, fazer ele errar mais um tirinho, tá ligado? Porque o cara é horroroso. Dá uma estafada, depois pega e rasga de lado. Aí você... Você parte pra frente e se esconde. Porque a sua reação automática é sempre se esconder. E a reação automática do amigo também é se esconder. Vamos ver, olha. Olha lá, velho. Nossa, ele fez barulho de scope. Por que você não abre? Abre. Oportunidades não aparecem duas vezes. A vida também é assim, tá? Não é só no jogo, não. As pessoas não aproveitam a oportunidade e depois choram. Igual eu, chorei. Ah, meu Deus do céu. Para de abrir pixel pulando. Não deu certo nenhuma vez, cara. Ele não para de fazer. Ó, outra coisa que você tem que aprender, mano. Sem zoeira. Aprenda com seus erros, mano. Se você fez uma coisa dez vezes em seguida e não deu certo, faça onze vezes. Apenas a venta do amigo, bora. Ó o W, ó o W. Ó, se escondeu na direita. Mano, é sério mesmo, cara. Aqui eu te mato fácil. Ó, a movimentação. Reta, reta. Boa. Abre e mata, mata, mata o porta. Oh, meu Deus. Eu sabia que você ia tomar uma porrada seca. O cara abriu de ladinho gostoso, mano. Ele não te deu essa bala porque ele cagou. Talvez ele cagou na movimentação. Mas ele abriu no Iron D gostoso. Viu como é que você toma quando o cara abre no Iron D? Ô, mano. Não, mano. Você tem culhão pra c... Tu tá abrindo fora de P90. Você tem culhão? Ô, aham. Da onde que pode vir o cara aqui? Da esquerda. Beleza. O cara pode vir ali. Aham. Lembra da última vez que você foi pro Terra? O que aconteceu? O cara pulou e te matou. Aham. Analisa o minimapa. Não tem ninguém do seu time olhando fora. Tem dois moleques do seu time dentro do Bombe A. Tem três caras olhando Bombe A. Não tem ninguém do seu time olhando fora. O que você vai fazer? Você vai ficar prestando atenção no Terra. Porque você pode tomar de costas. Isso não é comunicável. Você tem que olhar pro mapa. Você tem que analisar. Todo cara que é muito bom faz isso automático. É os cinco do time fazendo isso. Da última vez que você foi Terra, você tomou do Terra. De costas. Então analisa. Cara, eu tava aqui. Eu tomei de costas. Eu não vou tomar de costas de novo. Olha. Olha que legal. Nossa, você pode ter pegado uma oportunidade de ouro aqui. Uma oportunidade de ouro de pegar uma kill de graça. Você percebeu que o Terra fez uma smoke. Olha. O parceiro do seu time matou um cara na casinha. O Terra, ele fez uma smoke. Na hora que o seu parceiro matou um cara na casinha, e como ele fez esse smoke, esse moleque, ele não vai abrir focado em você. Ele vai abrir focado na hora que rolou tocação. E como ele smokeou o Terra, ele vai achar que o Terra, ninguém vai comer smoke. Você pode ter pegado uma oportunidade de ouro. Você vinha no shift e comia smoke no shift. Olha onde é que ele tá focado. Olha lá. Ele não vai estar focado em você. Come a smoke no shift e pega uma kill de graça e volta. É malandragem. Rataria. Como que você vai aprender a ser rato no jogo? Tentando. Vocês jogam tão recuado, mas tão recuado, que vocês nunca vão ter maldade de pegar a kill de graça. Porque vocês não tentam. Meu time não ajuda, só cai ruim no meu time. Essa é uma frase que vocês falam bastante. Aí quando vai ver, será que é o time mesmo? Eu sei que o time influencia bastante. Mas se você for bom, você muda tudo a história do jogo. Aí olha que legal. Mais uma vez. Isso aqui é um defeito muito grande. Você tá escutando que tá vindo um pagodaça. Aquela chuva de tambor. Tutu, 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 tutu. Lá de fora. A sua reação é abrir... Olha aqui, olha. Você abre para todos os lugares ao mesmo tempo. Mirando em nada. Qual que é o primeiro lugar que você tem que mirar? No vermelho. Depois você vai mirar aqui. Depois você mira aqui. Você tá abrindo para todos os lugares sem mirar em nada. Aí morreu, morreu para vários caras. Aí vai me responder. Eu quero que vocês me respondam. O problema é a mira. Entendeu? Beleza. Vamos aqui, ó. Vamos mostrar para você aqui um binignite. A abertura de lado, ela é mais chata. Mas ela é garantida. Você vai garantir a tocação. Vou abrir para a rampa. Vamos começar na base. Eu vou ir reto. Vou reto, reto, reto. A vida toda. Vou reto, reto, reto. Na hora que eu vou abrir, vem para cá assim. Vou reto, reto, reto. Na hora que eu vou abrir, eu miro e vem assim. Aí eu não vi ninguém. Venho para cá. Pum. Não vi ninguém. Venho para cá. Pum. Não vi ninguém. Viu a diferença? Isso daqui mata. Não é só a mira. É isso aqui. É só isso. Pum. 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 Você vê que eu ando reto. Mas eu ando reto, fechado. Eu fecho e depois abro. Eu fecho e abro. Viu a diferença absurda? Vamos fazer aqui no terra. Você está aqui. Você está mirando assim. Mira assim, olha. Aqui, olha. O mapa tem referências. Aqui, olha. Mirou assim. Pô, está vindo fora. Viu a diferença? Isso aqui não é difícil de fazer. Só é chato. Está ligado? É chato para... É disciplina. Lembra? O mata-mata, ele trabalha essa disciplina sua. Vamos no mata-mata lá? Olha como é que o mata-mata força. Mata-mata, ele tem que força fazer isso. Olha lá. Eu estou da hora. Olha lá. Olha a minha disciplina. A minha disciplina. A disciplina, olha. Olha lá. Olha lá. A disciplina, ó É difícil, mano É chato Mano, tá lagando pra c... Ah, tá lotado também, né? Mano, tá muito lag Olha lá a disciplina, ó A disciplina, ó Entendeu? Olha lá a disciplina, sempre miradinho Ó Ó, sempre mirado Não vi ninguém, volta, disciplina Vamos ficar lá, vamos em... É chato pra c... Aí não tem ninguém, você vai, olha Aí, disciplina Olha lá Beleza, vamos indo Disciplina, disciplina Tem no bomb Disciplina 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 Aí vamos indo, ó Beleza Entendeu? É literalmente isso que mata, cara Deu pra entender? Vocês não conseguem compreender? E quem criticar o cara aí, mano Juro por Deus Manda a demo aí, então Já que você é o... Eu vou mostrar que você tá fazendo igualzinho Eu não gosto muito de gente que critica Assim, ah Nossa, olha esse ruim jogando E a pessoa faz igual Entendeu? Eu não gosto muito Tchau 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 Tchau